Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo a entrevista coletiva do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que vai anunciar medidas relacionadas à Previdência Social. Vamos acompanhar. Bem, boa tarde. Inicialmente, queremos agradecer a presença de vocês, de toda a mídia nacional e internacional que se faz aqui presente. E hoje nós iniciamos aquilo que nós resolvemos chamar de fazer o dever de casa, fazer a parte do Estado, do que tange a gestão. E vamos anunciar as primeiras medidas que o governo está adotando com o objetivo de dar fidelidade a todos os seus compromissos com a sociedade brasileira, no que tange a Previdência e Assistência Social, iniciando por alguns procedimentos que estão nesse material que já foi distribuído, mas que os autores... Ainda não? Está chegando. Está chegando. Ah, mas isso ou não? Vamos estar convencendo. Vamos... Já será distribuído, já será distribuído. E onde poderão ser notados procedimentos que dizem respeito ao próprio governo, à gestão governamental, às ações que o governo deve tomar, adotar, para fazer com que os números tão expressivos do nosso déficit possa ser reduzidos, primeiro por gestão, primeiro por nós conseguirmos colocar uma tampa sobre os ralos que estão abertos e que no curso do tempo foram construídos e que chegou a vez, se nós quisermos efetivamente dar fidelidade aos nossos números, de ir colocando, então, óbices impedimentos a que pagamentos que não são legitimamente devidos sejam feitos nestas duas áreas. Não são os únicos procedimentos, são os primeiros. Para que vocês compreendam, enquanto o pessoal está fazendo a cópia que me disseram que estava distribuída e ainda não está, o doutor Marcelo, doutor Marcelo Siqueiro, doutor Marcelo Caetano e o doutor Alberto Beltrame que são... Subestimaram a presença aqui, pô, tinha que ter mais. Calma, vai ter, vai ter, vai ter. Aqui todo mundo é igual. Vem vindo mais? Vem vindo? Vem vindo? Vamos combinar o seguinte. Vamos organizar aqui. Vamos organizar. Calma, muita calma. Muita calma. Muita calma. Olha aqui. Nós vamos ouvindo o doutor Marcelo, que ele vai explicar. Todo mundo que ainda não tem o seu exemplar. Vamos fazer o seguinte, quem recebeu aí, vocês que estão um ao lado do outro, vamos fazer uma solidariedade. Vamos pegar quem pula um, toma de volta um e passamos para o outro lado, que com a metade a gente cobre todo mundo por enquanto. Depois tem para todo mundo. Não, calma. Muita calma. Não, calma. Essa que a gente lembra, essa gente está falando lá. É verdade, isso é um prejuízo. Me faz favor, alguém, faz favor, passa, e um sim e um não vai pegando e passando para o outro lado. Vocês compreendam, por favor, para que a gente possa agilizar. Olha aqui, olha. Agora a gente ficou sem falar lá. Como é que é? Como é que é? Não entregaram. Mas isso fica ruim, não é? Vamos embora. Então, nós vamos ouvir o doutor Marcelo, doutor Marcelo Siqueira e o doutor Marcelo Caetano. Eles vão explicar o porquê. Depois, o nosso presidente do Sindicato dos Peritos Médicos do INSS, doutor Francisco, que está ali à ponta, ele vai... Nós estamos propondo que seja um procedimento a partir de perícias e ele vai explicar como serão realizadas as perícias e em que tempo. Com a palavra, o doutor Marcelo. Ok. Boa tarde a todos. São três medidas anunciadas. Nenhuma delas altera regra de acesso a benefício. Quais são as três? Primeiro, a gente quer ampliar a Previdência Complementar no Brasil. E por conta disso, a Funpresp, que é a entidade fechada de Previdência Complementar dos servidores públicos federais, vai passar a poder receber a adesão de estados e municípios, caso eles queiram aderir à Funpresp. Com essa alteração, a gente busca uma sociedade mais igualitária. Por quê? Porque o tratamento que passa a se dar aos servidores públicos passa a ser mais próximo ao tratamento que se dá aos trabalhadores do setor privado. A gente busca também eficiência, porque permite que estados e municípios que não tenham condições de ter sua própria Previdência Complementar, porque não tem um número suficiente de participantes para fundar a sua instituição, a sua entidade, possam aderir à Previdência Complementar do Funpresp e também, numa perspectiva não de curto prazo, mas numa perspectiva de longo prazo, ter um impacto fiscal por conta de que os benefícios que superam o teto do INSS passem a ser financiados pela própria poupança, formada pelos servidores. Além disso, há modificações administrativas referentes aos benefícios por incapacidade, aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, no sentido de tornar administrativamente mais eficiente, permitindo revisões de benefícios que são concedidos há muito tempo. Não é cessação de benefício de modo algum, é simplesmente a revisão de benefícios que estão há muito tempo sem concessão. E o terceiro ponto é uma alteração na parte de benefício de prestação continuada, dos benefícios assistenciais, em que se muda a forma de inscrição para ter acesso ao benefício. A inscrição passa a ser pelo CAD único, pelo cadastro único, que permite maior eficiência na gestão. Eu vou dividir os três pontos. O Dr. Marcelo Siqueira, ele pode fazer mais comentários a respeito dos benefícios por incapacidade. Dr. Beltrame, pode fazer mais comentários a respeito das alterações do BPC-LOAS, e eu particularmente sobre a questão da previdência complementar. Bom, antes de falar especificamente da questão dos benefícios por incapacidade, é bom registrar que, como todos os senhores e senhoras sabem, nós estamos, da parte do governo, num trabalho de coordenação entre o Ministério da Fazenda e a Casa Civil da Presidência da República, discutindo com a sociedade a reforma da previdência. Nós temos tido uma série de reuniões com as centrais sindicais, e agora também com as confederações patronais, e a perspectiva do governo é ter uma reforma da previdência aprovada ainda neste segundo semestre, mas, enquanto o grupo do governo trabalhava, ou ainda trabalha, no desenho do que será a reforma da previdência, nós identificamos alguns pontos que são mais atrelados à situação da gestão, que poderiam ser enfrentados de imediato, e poderiam ser enfrentados porque não dependem de alteração constitucional, não retiram nenhum direito ou não alteram nenhuma regra de acesso a qualquer benefício da previdência social, são apenas medidas de organização da gestão da previdência social, mas que têm, de qualquer forma, um forte impacto fiscal nas contas da previdência social já para este ano e também para os anos seguintes. Como o doutor Marcelo Caetano já disse, são três medidas que o presidente Temer está assinando hoje sobre o assunto, e eu vou detalhar para os senhores a primeira dessas medidas. Essa medida, ela prevê alterações nas regras de revisão dos benefícios por incapacidade de longa duração. O benefício por incapacidade de longa duração típico é a aposentadoria por invalidez. Nós temos hoje mais de 3 milhões de aposentadorias por invalidez mantidas pelo INSS, a um custo médio mensal de 3 bilhões e 600 milhões de reais, e esses benefícios teriam que estar sendo revistos a cada dois anos pelo INSS, mas essa revisão nunca aconteceu por uma dificuldade e falta de capacidade operacional na autarquia para fazer esta revisão. Por que fazer esta revisão é importante? Porque há situações em que o segurado que estava incapaz para o trabalho de forma àquela época do exame definitiva e é aposentado por invalidez, por quaisquer circunstâncias ao longo do tempo, acaba readquirindo a sua capacidade laboral e, portanto, deveria ter esse benefício cessado para que pudesse, então, reingressar no mercado de trabalho. A legislação hoje proíbe quem é aposentado por invalidez de trabalhar e a lógica, então, é fazer estas revisões para que permaneçam recebendo a aposentadoria por invalidez os segurados que efetivamente permanecerem com esta condição de invalidez. E, além da aposentadoria por invalidez, nós temos também o auxílio-doença, que é um benefício, por definição, temporário, mas há um número elevado de quase 840 mil auxílios-doença que hoje estão mantidos no INSS e concedidos há mais de dois anos. São 839.170 para ser mais preciso, isso está no material que os senhores receberam, tem uma tabela. Esses auxílios-doença com mais de dois anos de duração, eles apontam uma possibilidade muito grande de reversão, porque o auxílio-doença, ele deve ser cessado assim que o segurado retoma a sua capacidade laboral ou, se a perícia médica do INSS entende que ele não voltará a ter essa capacidade, ele deveria ter sido aposentado por invalidez. Boa parte desses auxílios-doença com mais de dois anos foram concedidos judicialmente e eles estão mantidos há tanto tempo em decorrência da própria demora dos processos judiciais. É comum que o juiz conceda uma tutela antecipada e o benefício seja estabelecido pelo INSS e continue sendo pago até o trânsito em julgado desse processo. Mas os senhores sabem, não é incomum que os processos judiciais no nosso país durem mais do que dois anos. E, eventualmente, por conta de uma situação simples que se resolveria no prazo de semanas ou meses e o segurado, portanto, deveria receber o seu auxílio-doença somente por algumas semanas ou meses, por uma decisão judicial, acaba recebendo esse benefício por mais tempo porque está se aguardando o trânsito em julgado do processo para fazer uma reavaliação desta situação. A medida provisória que o presidente Michel Temer assina, ela primeiro tenta organizar esse processo e tenta fazer essa organização alinhada a uma recomendação recente do Conselho Nacional de Justiça que determinou ou recomendou que os juízes federais, quando concedam auxílios-doença em suas decisões, determinem a data provável da cessação, para que naquela data provável o INSS possa cessar o benefício. Mas a recomendação do CNJ, como o próprio nome diz, é apenas uma recomendação. A lei não trará uma obrigatoriedade para que o juiz faça, mas a lei criará um mecanismo para os casos em que o juiz não faça. Então, quando o juiz acatar a recomendação do CNJ e fixar uma data de cessação, naquela data o INSS cessa o benefício. Se o juiz não fizer, a medida provisória assinada hoje dirá que este benefício será mantido por até 120 dias. E a partir desta data, o benefício será automaticamente cessado, salvo se o segurado entrar em contrato com a Previdência e requerer a prorrogação do benefício. E, com isso, nós evitamos que, para o futuro, este cenário de benefícios transitórios sejam mantidos por um tempo muito longo. Mas o fato é que nós temos esse passivo, como eu disse para os senhores, de quase 840 mil auxílios-doença, com mais de dois anos de duração, e mais de 3 milhões de aposentadorias por invalidez, também mais antigas do que dois anos, e que não foram revistas. E o INSS não disporia de capacidade operacional para fazer rapidamente uma reanálise de todos esses casos, para, de fato, manter o benefício para aqueles que estão incapazes para o trabalho, transformar os auxílios-doença em aposentadorias por invalidez para aqueles que, definitivamente, não retornarão ao mercado de trabalho, ou, eventualmente, cessar esses benefícios quando a perícia médica do INSS constate que o segurado está apto para retornar ao trabalho. E, por isso, foi estabelecido um bônus temporário a ser pago aos médicos peritos do INSS, atrelado à produtividade específica destas perícias revisionais. Esse bônus durará por até dois anos, e, por conta dele, nós estaremos incrementando a capacidade ordinária de realização de perícias médicas do INSS para que, num prazo razoável, todos estes benefícios possam ser revistos. Então, há aqui a lógica de regularizar o fluxo daqui para frente, impedindo que esta situação volte a acontecer, mas de tratar o passivo de uma forma efetiva, já que o INSS não teria condições de fazê-lo com as suas forças ordinárias. E esta é a primeira das medidas assinadas hoje pelo presidente Michel Temer. Doutor Beltrame. Doutor Beltrame é secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Social. Como os senhores sabem, o INSS, nessa reforma ministerial, veio para o seio do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. A nossa preocupação central aí é buscar a eficiência dos serviços, a melhoria da gestão da previdência, e fazer com que os benefícios previdenciários e da assistência social cheguem nas mãos... Acho que tem algum outro ligado. Que os benefícios, tanto da previdência social, quanto os da assistência social, cheguem às mãos corretas de uma forma mais eficiente e mais eficaz possível. Isso só é possível com uma governança adequada desses benefícios. Então, em relação a esse primeiro ponto, a concessão, tanto do auxílio, também chamado popularmente auxílio-doença, mas que é um auxílio por incapacidade temporária, ele deveria ser revisado rapidamente e ter uma previsão de concessão que deveria terminar no prazo da cessação da limitação. O fato é que, ao longo dos anos, esse quantitativo foi se acumulando. Nós temos hoje, como o doutor Marcelo afirmou, 840 mil pessoas em auxílio doença, auxílio de permanência de incapacidade temporária, que estão sem revisão nenhuma. Desses, quase a metade estão há mais de três anos com esse benefício. Isso tem custado aos cofres da Previdência 13 bilhões de reais por ano. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento, primeiro, foi buscar um acordo com a associação dos peritos da Previdência para que nós pudéssemos agregar força de trabalho suficiente para fazer frente a essa necessidade de resolver esse passivo de perícias que precisam ser realizadas. Essa negociação envolve uma série de medidas administrativas, mas, sobretudo, envolve a ampliação da capacidade operacional da perícia médica do INSS. Então, devemos acrescentar em torno de 100 mil perícias mês a mais na nossa capacidade de operação, o que permitirá, vamos estabelecer em atos complementares a medida provisória assinada pelo presidente, mecanismos, fluxos operacionais para que isso aconteça, que poderão acontecer durante os turnos regulares de funcionamento das agências ou, no formato de mutirões para resolver essa questão das perícias. Nós estimamos que muitos desses benefícios, muitos deles foram concedidos por via judicial, nós poderemos, isso houve um acordo com o judiciário em relação a esse assunto, e que eles poderão ser, se for o caso, cessados, se tiver cessado a causa da incapacidade. não se trata, portanto, de limitar direito de ninguém, mas de administrar com eficiência o recurso público que é dispendido e que é, no fundo, no fundo, a contribuição dos trabalhadores e é administrar de uma forma mais adequada, mais competente e com a melhor finalidade esse recurso disponível. Então, com eventuais suspensões de benefícios que estão concedidos indevidamente pelo tempo que decorreu da concessão original, se espera ter uma folga um pouco maior no orçamento da Previdência para que se possa, enfim, melhorar a gestão e o próprio uso desse recurso em outros benefícios ou, enfim, na melhoria da qualidade da atenção que se presta a esses usuários. Há um cronograma já negociado com a associação, nós deveremos, agora, até o final de julho, estabelecer alguns mecanismos operacionais entre os Ministérios do Planejamento, da Fazenda, Ministério do Desenvolvimento Social e o próprio INSS de comum acordo com a associação, com os servidores do INSS para colocar isso em pé a partir do início de agosto, ocasião em que a gente vai começar a chamar os beneficiários. Vamos estabelecer um critério de chamada, provavelmente serão os mais antigos, os primeiros, acho que tem concessão mais antiga, os primeiros a serem chamados para uma avaliação, uma reavaliação da condição médica. Isso vai ser feito dentro de estritos critérios técnicos, médicos e em observância absoluta do direito das pessoas, do direito do trabalhador que se mantiver incapaz, ele terá duas possibilidades. Ele poderá ir para a reabilitação para o trabalho, que a legislação atual só permite a reabilitação para a mesma função, o que cria algumas, perdão, só permite a reabilitação para outra função que não a original, o que nem sempre é adequado. Essa medida provisória passa a permitir que a reabilitação seja para a função original de onde ele saiu. Então, por exemplo, um torneiro mecânico que tenha sofrido um acidente de trabalho que tenha ficado com uma incapacidade temporária, pela legislação atual ele teria que ser reabilitado para outra atividade, para jardineiro, para pedereiro, enfim, mas ele tinha um treinamento anterior e a legislação não permitia a reabilitação para a função anterior. Agora, esse é um dos caminhos, a reabilitação para o trabalho dentro da atividade que ele já exerceia anteriormente. Isso eu acredito que é um avanço para os trabalhadores. A segunda hipótese é a aposentadoria por invalidez. Consolidada a situação de irreversibilidade ou de permanência dessa incapacidade, poderá ser concedida a aposentadoria por invalidez. E a terceira hipótese é a suspensão do benefício porque esse trabalhador está plenamente recuperado daquela doença e pode voltar ao mercado de trabalho normal. Então, isso deverá racionalizar o gasto com o auxílio-doença, chamado auxílio-doença, popularmente conhecido assim, de uma forma a otimizar os recursos disponíveis da Previdência Social. Lembrando aí que nós temos um gasto de 13 bilhões de reais por ano com esse tipo de benefício. Fora, as aposentadorias por invalidez que também serão revisadas, elas nunca foram revisadas desde a sua concessão, o que caracteriza um grave problema de governança da Previdência e que é em espera solucionar com essas medidas promovendo a revisão como manda a lei que seja feita de dois em dois anos. Nós vamos ouvir agora o presidente da Associação dos Médicos Peritos do INSS, doutor Francisco Lopes, depois o nosso ministro Osmar Terra e passaremos então a aquelas dúvidas que porventura tenham restado a mesa toda estará à disposição. Boa tarde. A Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social ela representa a carreira dos peritos médicos previdenciários que dentro da estrutura do Serviço Público Federal é responsável pela análise dos requerimentos de benefícios por incapacidade do INSS cujo carro-chefe é o auxílio-doença. Existem outros benefícios de natureza de incapacidade que a perícia também avalia como por exemplo o benefício de prestação continuada do LOS, a isenção de imposto de renda para aposentados com determinadas patologias e mais 68 atividades para oito ministérios diferentes fora o Instituto Nacional do Seguro Social. Nós somos uma carreira composta por cerca de 4 mil médicos ativos da mais alta competência e qualificação técnica selecionados em concursos com muita concorrência e é uma carreira que foi criada no passado justamente com o intuito de profissionalizar a avaliação e a gestão do benefício por incapacidade. Nos últimos anos infelizmente a NBP vinha alertando ao governo anterior que havia um problema de má gestão do INSS em relação aos benefícios por incapacidade que havia um descuido com as rotinas com os fluxos havia uma série de dificuldades para operacionalização e não fomos ouvidos todos os dados que estão sendo dados agora o outro governo teve acesso e optou por não fazer nada pelo contrário nós fomos de uma certa maneira barrados houve um cercamento em relação à carreira um forte esvaziamento da carreira e isso levou a um quadro que hoje em dia está diagnosticado o INSS gasta atualmente um quarto de todo o valor cerca de 140 bilhões de reais por ano em benefícios por incapacidade que representa um terço de todos os benefícios mantidos pelo INSS no Brasil algo perto de 10 milhões de benefícios o que para um benefício de caráter temporário é excessivo há algum problema para ter chegado nesse acúmulo isso houve um rombo na verdade no benefício por incapacidade e que o outro governo não ouviu a ouviçareiro então saber que o atual governo ouviu a nossa demanda leu os nossos números conferiu o que a associação dizia concordou com o problema e em colaboração com o governo podemos agora estar anunciando um projeto que começará com o benefício por incapacidade de auxílio-doença com mais de dois anos de duração chamado benefício de longa permanência e está valorizando a carreira por entender que a nossa carreira por sermos uma avaliação pericial concessora de benefício financeiro ela tem uma natureza fiscal não no sentido de arrecadar mas no sentido do bem gastar no sentido de gastar com eficiência e com justiça e também tem uma ação judicante porque nós determinamos a concessão de benefícios então a valorizar essa carreira é fundamental para construirmos juntos uma gestão de eficiência dentro do benefício por incapacidade a associação ajudou e colaborou com o governo na construção desse projeto a associação apoia o projeto a associação vai incentivar o projeto e vamos estimular todo o quadro pericial a participar com empolgação desse projeto e que os segurados fiquem tranquilos que não é uma ação de retirada de direito muito pelo contrário a lei determina a revisão periódica desses benefícios nós temos cidadãos em auxílio doença há 20 anos e são muitos então é necessário ver o que está acontecendo e dar uma definição para esses casos seja para a cessação para a reabilitação ou para a confirmação de uma eventual invalidez permanente então haverá um projeto que está sendo operacionalizado com apoio da associação que incrementará o nosso trabalho que já está sobrecarregado na estrutura atual mas entendendo o nosso dever de servidor e o nosso compromisso com o Estado e com a República e vamos colaborar em todos os sentidos para que esse projeto seja feito e que o direito seja concedido para quem tem direito e quem não tem mais direito que esse benefício seja devidamente tratado porque é isso que se exige de uma República e de um serviço público federal eficiência justiça e democracia então queria agradecer o governo Temer ministro Padilha ministro Osmar Terra secretário Beltrame secretário Marcelo Siqueira e Marcelo Caetano por terem ouvido a associação terem acolhido os nossos pleitos terem entendido o problema e estarem agora dando meios para nós podermos tratar de forma adequada republicana e democrática dentro da lei esses casos de longa permanência haverá apenas o estrito cumprimento do que está escrito na lei nada mais e nada menos Bom, eu acho importante nessa medida que o presidente Temer toma agora entender que nós que o presidente da república desde o início do seu governo interino mas do seu governo ele está manifestando claramente duas questões duas posições importantes primeiro não ter cortes na área social a manifestação mais evidente disso foi o reajuste que foi feito o aumento que foi dado ao Bolsa Família aumento esse que está num programa tão irrelevante que estava dois anos sem qualquer tipo de reajuste e importante aumento que foi dado mas ao mesmo tempo também o presidente Temer não está não permitiu que se fizesse qualquer corte na área do nosso Ministério de Desenvolvimento Social os cortes que nós temos são cortes que já que vinham do governo anterior restos a pagar de bilhões de reais e cortes no orçamento do Sistema Único de Assistência Social ele esse ano é a metade foi previsto esse ano a metade dos recursos que tinha em 2014 para o Sistema Único de Assistência Social mas mesmo assim o presidente tem dado todo o apoio para que as políticas sociais se desenvolvam agora mais do que necessário que de outro lado se ajuste as questões que estavam completamente desreguladas e permitindo que muitos recursos públicos fossem gastos de forma desnecessária essas medidas agora mostram isso em relação ao auxílio doença é a contribuição que nós estamos dando como o INSS está vinculado ao Ministério de Desenvolvimento Social embora o auxílio doença não seja atribuição nossa mas os médicos peritos do INSS um acordo que foi um acordo costurado com a participação importante do nosso secretário executivo também doutor Alberto Beltrame que fosse estabelecido um novo patamar de atendimento ampliando esse atendimento para que todo esse passivo de anos e anos sem revisão fosse revisto isso também vai atingir em parte os benefícios de prestação continuada depois o doutor Alberto pode falar mais em detalhes sobre isso e no futuro nós estamos trabalhando também uma grande operação estamos montando uma grande base de dados para cruzamento das informações de todos os programas sociais inclusive do Bolsa Família ampliando a base de dados que nós temos hoje estabelecendo conceitos para que aqueles que realmente precisam tenham o benefício garantido e aqueles que não fazem jus a esse direito sejam cortados desse benefício que está sendo dado de forma injusta então eu acho que é nesse quadro que essas medidas se manifestam as medidas têm sentido e nós estamos aqui anunciando um avanço importante nos cuidados republicanos com os recursos públicos na área da Previdência Bem passaremos agora então as perguntas e respostas nós temos os três técnicos o nosso secretário da Previdência do Ministério da Fazenda o secretário executivo do Ministério de Desenvolvimento Social e o doutor Marcelo Siqueira que é o chefe da nossa assessoria especial da Casa Civil as perguntas poderão ser dirigidas a eles ou aos ministros ou ao presidente da associação dos nossos peritos portanto a palavra vamos começar então com a jornalista Edna Simão do Valor ministro primeiro eu gostaria de saber qual o impacto dessa medida em dois anos do ponto de vista fiscal já que a gente está discutindo muito essa questão hoje porque vai ter uma economia não sei de quando e eu fiquei com algumas dúvidas com relação a questão do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez esse prazo de 120 dias já vai ser automaticamente pelo que está escrito aqui cessado o benefício como que vai ser porque é o que está escrito aqui prevê um prazo de 120 dias para a cessação imediata do benefício eu falei eu queria um esclarecimento disso senão todo mundo vai começar a correr para o INSS para tentar checar a situação e queria explicar-se um pouco também porque vocês já vocês já podem convocar se quiser os segurados para fazer a revisão até porque isso está previsto em lei porque que precisa ter um MP para falar para estender esse a questão da revisão também para benefícios concedidos judicialmente e também tem umas do Funpresp aqui que eu queria esclarecer eu queria entender porque que vocês estão repassando para vocês vão autorizar os estados e municípios a aderir ao Funpresp porque antes a ideia inicial era que fosse a caixa econômica e essa questão também como vocês chegaram a essa questão do aporte inicial de 5 a 10 milhões o doutor o doutor Marcelo Caetano e o doutor Marcelo Siqueira inicialmente depois do doutor Beltrame se sobrar alguma coisa foram tantas as questões eu tenho certeza que foram anotadas aqui mas por acaso não tenha sido anotado o todo e a gente volta neles com a palavra do doutor Marcelo bom nós na verdade não fizemos projeções mas fizemos alguns exercícios com relação a possibilidade fiscal desta primeira medida referente a revisão do auxílio doença e da aposentadoria por invalidez fazendo uma estimativa baixa que nós consideramos que vai ser facilmente superada de que nós teremos uma taxa de reversão em relação aos auxílios doença de pelo menos 30% ou seja do total de 840 mil auxílios doença pelo menos 30% vão ser ao final desse processo cessados isso vai gerar uma economia anualizada estimada de quase 4 bilhões de reais só no auxílio doença mais precisamente 3 bilhões 955 milhões de reais já em relação a aposentadoria por invalidez que são aquelas 3 milhões de aposentadorias a nossa estimativa ou a nossa a nosso exercício ele foi mais conservador porque não é comum que uma aposentadoria por invalidez depois de concedida seja revista ao contrário lembro do auxílio doença que por definição é transitório portanto na aposentadoria por invalidez fazendo uma estimativa também razoável de uma possibilidade de reversão de cerca de 5% nós teríamos nesse benefício uma economia anualizada de 2 bilhões 340 milhões de reais então somando as duas nós chegaríamos a uma economia anualizada estimada de 6 bilhões e 300 milhões de reais esta economia não acontece no primeiro dia porque essas perícias vão ser realizadas em até dois anos então ao longo do tempo vai se havendo um efeito cumulativo em relação a conclusão do trabalho de revisão de todos esses processos ao final do processo a estimativa então de economia anualizada é de 6 bilhões e 300 milhões de reais como vai funcionar a questão dos 120 dias na prática hoje quando o benefício do auxílio doença é concedido na agência da previdência social o segurado já sai da agência sabendo o dia estimado da cessação do benefício então hoje já é usual os segurados do INSS sabem disso que quando eles recebem a concessão de um auxílio doença eles já saem de lá com a data de cessação prevista o que é que eles fazem se ao chegar aquela data eles entendem que ainda não estão capazes de retornar ao trabalho eles ligam para o 135 e agendam uma perícia de prorrogação e é marcada então uma perícia ele passa por um novo exame se o perito médico do INSS entender que de fato a perícia tem que ser prorrogada ela é prorrogada se entender que na verdade aquela data estava correta a confirmação da cessação do benefício o que está se fazendo agora com a medida provisória é estabelecer uma possibilidade de estender essa sistemática também para os benefícios concedidos judicialmente como eu disse antes o CNJ já editou uma recomendação para que os juízes nas suas decisões já fixem a data da cessação do benefício do auxílio doença mas isto é uma recomendação o que a medida provisória está tratando então é aquele caso em que o juiz não atender a essa recomendação então se o juiz não atender a recomendação conceder um auxílio doença e não fixar a data da cessação como ocorreria se o benefício estivesse sendo concedido na agência a medida provisória está prevendo uma cessação prevista depois de 120 dias o que acontece se o segurado que teve que recorrer a juízo para obter um auxílio doença e se o juiz não fixou a data da cessação se no centésimo vigésimo dia ele acha que ainda não está em condições de retornar ao trabalho ele vai da mesma forma ligar para o 135 e agendar uma perícia de prorrogação administrativa e o nosso médico perito vai avaliar se aquela condição que levou a concessão do benefício judicial está preservada e vai prorrogar o benefício pelo tempo necessário se não for o caso vai extinguir o benefício nenhum dos segurados que hoje esteja recebendo auxílio doença precisa correr as agências da previdência nem ligar no 135 porque para os auxílios doença concedidos antes da data de publicação da medida provisória nada muda ou ele já saiu da agência com uma data de cessação provável ou o juiz atendendo a recomendação do CNJ na sua decisão também já fixou uma data de cessação provável ou não há essa data de cessação automática e mais adiante ele vai receber uma convocação do INSS para que possa comparecer a uma agência e ter o seu benefício avaliado porque a medida provisória essa legislação já autoriza que os segurados que recebem benefício por incapacidade possam ser convocados a qualquer tempo porque havia uma dúvida sobre a possibilidade de convocação administrativa no caso dos benefícios concedidos em juízo há um grupo de magistrados que entendem que mesmo para o benefício concedido em juízo a administração já poderia convocá-lo para essa perícia de revisão mas há uma parte do Poder Judiciário Federal que entende o contrário que uma vez concedido o benefício em juízo somente em juízo ele pode ser cessado e é para resolver este dilema que a medida provisória agora clareia a situação e deixa pacífico que também para o caso do benefício concedido em juízo é possível a convocação administrativa para uma perícia o que fica de mensagem é nenhum segurado por conta do anúncio de hoje repito precisa correr até nenhuma agência da previdência ou mesmo ligar para 135 e pedir o agendamento de um atendimento porque ou ele vai ser comunicado disso se o benefício for concedido daqui em diante ou no caso dos benefícios antigos ele já sabia a data em que o benefício cessaria ou ele vai ser chamado no momento oportuno para passar por uma nova perícia o Présp mais alguma questão não é desculpa porque havia duas perguntas a respeito do FUNPRESP a escolha do porquê um FUNPRESP multipatrocinado ou porquê a pré-federação só explicando o assunto é a FUNPRESP é a entidade fechada de previdência complementar que já existe desde 2013 para os servidores públicos da União quando essa discussão de ampliação da previdência complementar para servidores públicos de estados e municípios já havia muito tempo mesmo quando foi enviado originalmente o projeto de lei da FUNPRESP em 2006 ou 2007 já se previa essa possibilidade mas foi retirada o que ocorre aí havia duas alternativas uma alternativa seria permitir que a FUNPRESP passasse a ser multipatrocinada ou seja que outros estados e municípios aderissem a FUNPRESP outra seria a criação de uma outra entidade de previdência complementar pré-federação na discussão à época a pré-federação seria organizada pela Caixa Econômica Federal o que ocorre quais são as vantagens da FUNPRESP primeiro já existe então não haveria necessidade da criação de uma outra entidade depois a segunda comparativamente a questão da pré-federação dá uma segurança jurídica melhor por quê? porque a constituição estabelece que a a a previdência complementar do servidor público tem que ser uma entidade privada mas de direito público então o que ocorre a FUNPRESP já tem esse perfil então isso facilita operacionalmente e também dá mais segurança jurídica a segunda pergunta a respeito do aporte de entrada é bom separar o seguinte é um aporte de entrada que o estado ou município que queira aderir faz mas o que é é antecipação de contribuição futura dele não é uma joia que se paga e que fica retida pelo FUNPRESP seria uma antecipação de contribuição futura porque tem isso para uma questão de segurança caso haja alguma dificuldade de pagamento em algum mês então já tem o valor que já foi antecipado se você for comparar a própria criação de uma entidade de previdência por conta própria daria um custo ainda maior porque você tem que ter diretorias executivas tem que ter conselhos de administração conselhos fiscais sistemas de informatização de informática rede de atendimento então comparativamente para um regime próprio isso é até mais barato considerando que não é um valor que ele paga e que fica com o FUNPRESP para o FUNPRESP na verdade é uma antecipação de uma contribuição futura Carla Araújo do Estadão Oi boa tarde ministro são duas perguntas na verdade uma o desculpa Lopes falou que o governo anterior não ouviu os apelos em relação aos benefícios mas tanto o Barbosa quanto o Levi chegaram a propor medidas provisórias também nessa área e aí eu queria saber o que faz o governo acreditar que agora essas medidas realmente vão conseguir ser revertidas em algo concreto e aí também queria aproveitar o Osmarter eu queria perguntar para o Padilha também um pouquinho da avaliação preliminar do senhor que é deputado dessa renúncia do Cunha e do impacto dela para o governo obrigado não sei se eu acho que o doutor Francisco pode falar obrigado pela pergunta o governo anterior não ouviu a categoria não quis acolher nossos pleitos e ignorou os alertas que a NMP vinha andando em relação ao rombo que se formava no auxílio doença para vocês terem uma ideia desses 140 bilhões anuais que se gasta com benefício por incapacidade a associação estima que 70 bilhões estão sendo pagos indevidamente somente nessa ação anunciada hoje nós temos aí um gasto de 13 bilhões com benefícios há mais de dois anos que nós temos estudos estimativos formulados após anos de dados sistematizados pela NMP que geraram uma série de documentos técnicos que foram entregues ao governo anterior que os ignorou e o governo novo doutou uma postura diferente de ler de rever de entender de checar os dados e os dados secados tendo veracidade foi proposto essa parceria para uma resolução de fato o Joaquim Levy chegou a citar alguma coisa em relação ao auxílio-doença porque ele foi o único membro do antigo governo que chegou a nos receber em gabinete e quando nós apresentamos os números do rombo da previdência que na época eram 60 bilhões por ano considerando todas as naturezas de benefício isso foi recebido até com certo entusiasmo pelo ministro da fazenda e ficou apenas em anúncios em entrevistas em matérias onde nada de concreto foi feito porque houve uma resistência muito forte do próprio ministério da previdência antigo sendo que o ex-ministro Gabas chegou a nos chamar para dizer que a associação não devia falar os números para a fazenda porque eles eram nossos inimigos então era nesses termos que se tratava a relação entre previdência e gasto neste governo cujo o espírito está sendo bem diferente inclusive em relação a integração entre pastas houve uma completa compreensão do que está acontecendo e que isso sim é um risco para a seguridade social há que ter controle a revisão dos benefícios ela é prevista em lei o INSS pode assim convocar o cidadão a qualquer momento mas isso não era feito pelos erros de gestão do passado a fila dos peritos para atendimento atualmente no Brasil ela ainda está muito cheia em pese ter tido a greve do ano passado cujo estoque já está quase zerado mesmo assim há a demanda natural do dia a dia em várias localidades do Brasil as filas estão longas então não havia espaço para essa convocação não era feito e resultou nisso o benefício judicial com mais de 10 anos de duração gestante que tinha o pedido de auxílio doença indeferido e conseguia o benefício na justiça está com esse benefício mantido há 5, 10 anos o bebê já nasceu já está andando já está na escola e ela continua ganhando auxílio doença judicial da época da gestação então são aberrações como essas que tem que ser tratadas então nesse aspecto sim o governo entendeu primeiro porque teve boa vontade e espírito republicano sem sectarismo e estamos aqui hoje podendo anunciar essa parceria para poder tratar de uma maneira adequada a isso porque vai ter que ser aberta uma agenda onde não tem espaço para abrir mais nada então foi necessário um projeto específico para esse fim que com certeza ele vai evoluir em outros projetos de forma a racionalizar de uma maneira definitiva a problemática do auxílio doença porque o objetivo da NIMPEI com certeza é o objetivo do governo e é o que espera a sociedade é que nós tenhamos um serviço eficiente com filas adequadas para a urgência da necessidade do pedido e que o cidadão possa ter um serviço adequado em tempo hábil sem passar as algrúrias que passou nos últimos anos eu queria pedir licença ao ministro para abordar um tema que foi mencionado aqui mas que não foi talvez adequadamente explorado que é o decreto que o presidente Temer assinou hoje também além da medida provisória que trata do segundo eixo aqui que está no documento que vocês viram que trata do benefício da prestação continuada para que vocês saibam esse é o único benefício da assistência social constitucional é o único benefício que está garantido constitucionalmente e ele é destinado a esse benefício de um salário mínimo é concedido a idosos e portadores de deficiência na condição de que eles tenham renda familiar menor do que um quarto do salário mínimo são 4,2 milhões de pessoas beneficiárias desse do BPC como nós chamamos esse na sua origem ele tem uma determinação legal de ser revisto de dois em dois anos desde 2008 ele não é revisto então nós temos hoje esses 4 milhões e 200 mil beneficiários sem nenhuma revisão nesses últimos oito anos e temos uma situação muito peculiar embora seja um benefício da assistência social 60% desses beneficiários não fazem parte do cadastro único da assistência social isso não nos permite não permite ao MDS enxergar esses beneficiários de uma forma adequada e isso compromete gravemente a gestão do programa nós não enxergamos a característica individual de cada um desses beneficiários esse decreto então ele determina o que? ele determina a obrigatoriedade da entrada do beneficiário no cadastro único o Cade único da Previdência Social estabelece um prazo de 120 dias a partir do qual nenhum benefício de prestação continuada será concedido sem que haja previamente sido preenchido o cadastro único e estabelece um prazo de dois anos para esses 2 milhões e 400 mil beneficiários que é o 60% do total providenciam no seu cadastro além dessa questão de gestão tem uma questão importante que trata o decreto que eu reputo como de grande relevância que é a possibilidade da entrada do pedido do benefício de prestação continuada não ocorrer em agência do INSS o que nós estávamos pensando nesse momento quando propusemos essa redação de colocar a rede de proteção social a rede de assistência social que está mais próxima do cidadão a acolher o pedido do BPC vamos tomar por exemplo um idoso uma pessoa acima dos 65 anos ela poderá simplesmente protocolar pedir o benefício num CRAS num centro de referência de assistência social que tem 8 mil CRAS no Brasil as agências do INSS são um pouco mais de 1.600 em todo o país então ele vai estar mais próximo do cidadão ele poderá preencher a documentação lá ser submetido a avaliação social e econômica e através de uma interligação de sistema esses dados serão jogados no INSS que faz a gestão do sistema e esse benefício poderá ser concedido sem que o idoso tenha que se deslocar até uma agência do INSS por outro lado os benefícios do BPC que é destinado aos portadores de deficiência no mesmo critério de renda que é um quarto do salário mínimo per capita na família e existe um critério legal para definição de família nesse caso ele poderá também protocolar esse pedido nós já nos antecipamos isso fazendo esse formato na microcefalia e tivemos sucesso com essa medida em que o início do pedido de concessão do BPC possa ocorrer no CRAS são mais de 8 mil CRAS no Brasil e 1.600 agências do INSS então estarão mais próximos no CRAS será feita a avaliação social desse portador de deficiência e feitas as avaliações de barreira como se chama que são os graus de dependência além da deficiência a questão da dependência social então esse processo quando ele for instruído para o INSS ele dependerá apenas da perícia médica então a tramitação desses dos benefícios será mais ágil do que é hoje porque hoje depende por exemplo de um agendamento prévio da perícia de toda a avaliação social então é uma introdução uma novidade na legislação amplia a capacidade da rede da previdência em acolher esse tipo de benefício e vai nos permitir através do cadastro único um melhor conhecimento de cada usuário então esse decreto ele deverá ser publicado amanhã e em essência ele trata dessas questões eu achei relevante a gente falar sobre isso porque tem uma importância muito grande para o acesso do cidadão ao benefício de prestação continuada que vai estar mais próximo da sua casa e não precisará se deslocar até uma agência do INSS para solicitar esse benefício nós estabelecemos um prazo o decreto estabeleceu um prazo de 120 dias para que nós tomássemos algumas medidas administrativas e de informática que nos permitissem que a partir do centésimo vigésimo primeiro dia a concessão do benefício de prestação continuada somente será feita para aquele usuário que esteja com o cadastro único feito então esse cadastro único será feito no CRAS que é o centro de referência em assistência social nós vamos eleger alguns CRAS dentre os 8 mil para que possam providenciar essa documentação existe um rol de documentos que precisa ser apresentado uma avaliação por assistência social e no caso do deficiente uma perícia médica para que caracterize o grau de deficiência enfim e se ele é digamos elegível para receber esse benefício então 120 dias daqui a 120 dias isso deverá estar em pleno funcionamento senhoras e senhores em virtude do adiantado da ordem de compromissos que nós temos nós vamos abrir mais uma pergunta nós temos uma outra coletiva agora que vai acontecer na sequência eu peço que vocês continuem no local os técnicos vão continuar à disposição de vocês para esclarecer eventuais dúvidas mas nós temos que agilizar essa coletiva para dar sequência aos outros compromissos eu chamo então para a última pergunta Lisandra Paraguaçu da Reuters oi boa noite ministro posso falar a questão do ex-presidente da câmara Eduardo Cunha é uma questão de natureza política de relação em relação ao parlamento que não me cabe como ministro do desenvolvimento social aqui comentar em nome do governo cabe é o presidente ou o ministro da casa civil que deve se manifestar sobre isso Oi boa noite Lisandra Paraguaçu da agência Reuters são três dúvidas que a gente tem aqui primeiro tem uma parte que se fala a revogação da regra que permite o segurado que retorna a contribuir para o INSS possa cumprir a carência para a concessão de auxílio-doença em apenas quatro meses a gente queria que isso fosse explicado segundo o valor desse bônus que vai ser pago para os peritos e eu queria emendar uma outra questão nisso se não existe estrutura para se fazer essa revisão porque o simples pagamento de um bônus iria acelerar essas perícias e a outra questão se tem uma avaliação do impacto financeiro dessas medidas da LOAS bom vamos lá explicando um pouco a situação dos quatro meses quando um segurado da previdência deixa de contribuir ele tem de acordo com a situação dele de um a três anos em que ele continua afiliado ao sistema mesmo não estando mais contribuindo esse prazo varia de acordo com algumas características específicas do segurado e se ele acessou ou não o seguro desemprego o que estava acontecendo é que em alguns casos o segurado que já tinha ultrapassado esse prazo eventualmente descobria que tinha alguma enfermidade que demandaria um tempo maior de tratamento e havia uma regra na legislação que permitia que esse segurado contribuindo por mais quatro meses ou voltando a contribuir por mais quatro meses pudesse vir a requerer o auxílio doença mesmo tendo ficado às vezes décadas afastado do INSS sem contribuições então o dispositivo que está sendo revogado era o que permitia esta situação então ele volta a ter que cumprir a carência normal para a situação do auxílio doença que é de um ano então o segurado que sai do sistema quando volta volta tendo que contribuir normalmente por um ano para só a partir daí voltar a ter direito de receber um auxílio doença não podendo mais ter essa vantagem de contribuir só por quatro meses e se programar eventualmente para gerar um benefício de auxílio doença numa situação em que ele na verdade não tinha mais filiação com o INSS não tinha mais interesse em se filiar ao INSS mas só o fez porque a regra permitia que com quatro contribuições ele pudesse ter o auxílio doença concedido o valor da gratificação de 60 reais por perícia realizada esse valor está abaixo do que é pago em situações semelhantes na iniciativa privada e pelo poder judiciário quando faz perícias judiciais e contrata um assistente técnico do juízo e por que é que foi necessário instituir essa gratificação porque na verdade os médicos peritos tem uma carga horária eles tem um número máximo de agendamentos de perícia que essa carga horária admite ao longo do dia e se chegou a conclusão que com esse passivo de mais de 3 milhões de aposentadorias por invalidez a serem revistas e de mais de 840 mil auxílios doença para serem revistos num curto espaço de tempo não seria possível inserir esses processos de revisão dentro da agenda normal dos médicos peritos sem atrasar demais o atendimento de segurados que estão requerendo a concessão primeira do benefício então para não criar uma agenda muito distanciada para a concessão primeira e para não demorar anos para conseguir se concluir a revisão desses mais de 3 milhões e meio de benefícios é que se instituiu uma gratificação que vai ser paga por perícia adicional então além da sua cota de perícias diária que o médico tem que desenvolver se ele desenvolver perícias adicionais para este público específico ele vai receber esse bônus como um estímulo para um trabalho extraordinário para um trabalho que não estava ligado a sua obrigação ou a sua capacidade ordinária digamos assim portanto um esforço extra e por isso então a necessidade de instituição disso sob pena de na prática se fazer o anúncio de um processo de revisão já sabendo que esta revisão não seria feita porque o INSS não tem esta capacidade operacional por conta da limitação do número de perícias que os médicos fazem ao longo da sua jornada legal o fiscal são os órgãos de controle da administração pública o INSS é responsável por esses atos e nós temos a fiscalização do Ministério da Transparência do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público da União eu queria acrescentar em relação ao controle eu acho que tem um ponto que é extremamente importante publicada a medida provisória nós vamos consolidar o passivo de benefícios por incapacidade prolongada e esses benefícios tem nome e sobrenome então como é que nós vamos medir o trabalho dos peritos por perícia realizada daquele passivo que está consolidado eu sou capaz de estabelecer que são os 840 mil benefícios concedidos com nome sobrenome a agência que ele está vinculada qual é o perito que atendeu e assim se fará o controle o resultado da perícia e a realização da perícia por si só é o controle então ele não ficará um número aberto de passivo porque poderia se levar à conclusão de bom eu estou pagando um bônus para um passivo existente e estou cavando outro passivo para que eu venha gratificar também não se trata disso nós vamos consolidar esse passivo ele tem vou repetir aqui tem nome e sobrenome cada uma dessas 840 mil pessoas que são beneficiárias desse auxílio e somente para esses casos é que será pago esse bônus adicional por perícia realizada então o controle é muito simples muito obrigado os técnicos ficarão à disposição de vocês também a mesma coisa muito boa noite eu quero informar que a gente tem uma outra coletiva os técnicos vão continuar à disposição para eventuais dúvidas e nós temos que fazer imagens de um outro evento que vai acontecer convido os jornalistas a permanecerem no local porque a coletiva das metas deve começar em alguns instantes nós acabamos de acompanhar o anúncio do governo com a participação do ministro da casa civil Eliseu Padilha de medidas relacionadas à previdência social entre as medidas estão alterações nas regras de revisão de benefícios por incapacidade de longa duração como a aposentadoria por invalidez que custa em média 3 bilhões e 600 milhões de reais aos cofres públicos também está prevista alterações no auxílio doença que é um benefício temporário mas que muitas pessoas possuem há mais de dois anos tempo que já era para ter terminado o motivo desse benefício a ideia é evitar que esse cenário de benefícios transitórios durem por mais de dois anos com isso o governo espera garantir que apenas as pessoas que realmente precisam do auxílio doença recebam esse tipo de benefício nós ficamos por aqui voltamos a qualquer momento com outras informações ou com a coletiva do ministro da fazenda Henrique Meirelles sobre a meta fiscal do governo federal continue com a gente aqui na NBR a TV do governo federal e até o final